Música Hey hey amigos, aqui que foi o Logo The Note trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera mais um episódio de Unternet aqui no canal Só que hoje galera, estou aqui no servidor PVP Estou aqui no servidor PVP E eu estava muito afim de jogar um PVP, estava jogando um pouco aqui Matei alguns caras, morri E eu estou achando muito divertido Porque eu estou relembrando o passado de Unternet quando eu jogava alguns PVPs E olha só a sorte que eu dei Encontrei já uma arma que eu vou guardar ela não pra agora, um flashlight Beleza, eu não sei se serve outra arma Beleza, mais uma oportunidade de matar um cara bem equipado E outra arma aqui Toma, sai Sai, sai O problema de zumbi em servidores é que ele é um pouquinho lagado, né Isso é o grande problema Eu vou ativar as duas armas aqui Não, só dá pra ativar uma arma na mão secundária A galera falou que dá pra comer cola, né Vamos ver aqui Fazer o teste Ué, o que aconteceu aqui, gente? Eu estou alucinado aqui Olha, binóculos Nossa, isso é muito bom pra PVP Isso é muito bom Olha só, silenciador Caramba, eu estou com muita sorte Ai, caramba Ferrou Peraí Semi Peraí Não é assim Eu acho que é o R Não, o R não O R É o F Só que não dá pra colocar silenciador nesse Só que eu já alertei os zumbis Já onde eu estou, né Ferrou Ai, caramba Sai Olha lá O problema é que eles conseguem me dar um tapa de longe Olha lá, tá vendo? Foge, então Foge Só foge, mano Só foge Vai, vai, vai Preciso encontrar agora tecidos Pra gente atacar esses zumbis Eu percebi que esse aeroporto aqui Ele é um ponto onde tem bastante zumbi e pouco player Colt Magazine Eu acho que essa Colt Magazine Ela serve na minha arma É, Colt Magazine Serve aqui Será que dá pra recarregar? Passa devagar Oh, da onde que 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 é isso? O O zumbi tava me atacando de 3 metros de distância, velho 3 metros de distância Que isso, mano Zumbi elástico aqui, né Não é possível Mas tudo bem Tudo bem Conheça essa cidade aqui, hein Conheça essa cidade Apesar que eu já me acostumei Nossa Senhora Nossa Parece que teve uma chacina ali Tem Cobra Magazine aqui E alguns pentes O bom que esse servidor aqui Parece que ele não tá tão lotado, né Então dá pra gente aí fazer uma chacina Ah lá, tem um cara lá embaixo Detectamos um cara já, hein Detectamos um cara E vai ser nosso Nosso primeiro alvo Porém tem muito zumbi aqui Ó, vamos devagarzinho Ali, ó Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Com o galão de gasolina Ele tá correndo ali, ó Nossa, ele tá muito lagado Ele vai chamar a atenção dos zumbis ali Matei Ferrou Ferrou Corre, corre, corre Corre Meu Deus do céu Corre, 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 corre Ai, caramba E eu percebi que o servidor tem kits também, viu galera Isso que eu achei muito legal Tem faca Tira Run Sai Sempre Morre Beleza Gastei Gastei todas as balas Gastei Mas eu não quero morrer de novo pra zumbi Tenho nove balas Quantos zumbis nós temos? Beleza É Cadê? Eu peguei uma faca Ai, caramba Corre, 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 corre Eu não peguei a faca não Ah, ele tinha uma mochila aqui Boa Nossa, ele tinha um MRE, cara MRE é perfeito MRE é pra gente Se alimentar Deixar tudo lotado, sabe Tudo full Dá pra recarregar Uma bala só Esse pente, credo Corre Vamos ver o que nós temos aqui Zumbis Que eu matei, né Beleza Primeira pessoa já foi morta Ai, caramba Um ano Ah, vou morrer de novo Vou morrer de novo Por quê? Por causa do lag Por causa do lag, né O lag Beleza Pelo menos matamos um player Matamos um player O maior problema Dos servidores É o zumbi deslagado Sério Deixa eu ver Ahn Vou colocar aqui assim Ok Temos kits aqui também Kit Noob Kit Ahn O que nós vemos Deixa eu ver aqui 2MRE Um machado Kit noob 2 Não Kit noob 2 Vamos ver O kit noob 2 vem granadas Nossa senhora Hasta la vista, baby Hasta la vista Então a gente tem comida A gente tem agora Uma arma Só que essa arma aqui Ela só é boa Quando você chega Perto do adversário Não adianta Atirar de longe Parece que tem um Ah, é o zumbi ali Eu achei que era um player Agachadinho ali Naquele canto direito Mas é zumbi Vamos ver Será que a gente consegue Encontrar algum Sobrevivente por aqui Mano Porque aqui é tipo The walking dead Tá ligado Difícil confiar Alguém aqui Né Ó Parece que tem aqui Ai Toma Nossa What the fuck Mano Muito bom Cara Muito bom Pera aí Vamos tentar de novo Aqui Kit noob 2 Kit E Dá pra você colocar O kit noob Várias vezes Então Então esse Esse servidor aqui Ele é bem pvp Né Olha lá Espere 3 Para usar novamente Mas tá bom Isso aqui Eu vou Isso aqui dá pra colocar Na segunda mão É Parece que eu tenho Sempre que ativar Mas achei muito legal Porque Dá pra gente Tirar um pvp Bem maneiro Aqui Com Essas pessoas Porque todo mundo Pode ter a arma Com kit noob 2 Né Então é muito legal Curtir E tem vários servidores Galera No Na opção lá De servidores Né Se você pesquisar Vai ter lá Né A tag falando Ah Tal 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 Pvp Xeribb Xeribbá Eu sei que nessa cidade Aqui tem a katana Para quem assistiu O meu vídeo Anterior Dos anteriores Esse carro tem gasolina Mas está Lagado Lagou Lagou de novo Porque tem um sobrevivente Aqui Vai cair Vai cair o servidor É Esse é o problema Sabe De ficar caindo o servidor Eu não consigo me manter Em um servidor Sabe É complication É Mas vamos ver Esse outro aqui Entrei em um outro servidor Será que tem kit noob Vamos ver Vamos ver Kit noob Ah Não tem kit Vamos ver Kit Ah Tá Kit Melee Boa Ó Tem um cara ali em cima Tem um cara ali em cima Galera Nossa Vem com prego Esse daqui Olha Dá para fazer um craft Então Com bastão de madeira E fazer ele ficar com pregos Nossa Tá acontecendo Eu tirotei ele já Peraí que eu preciso pegar mais kit Eu quero ver o kit start Kit Start Kit Kit básico Vamos ver Ah Colocar bem aqui Beleza Da claim E perfeito Eu quero a arma desse cara E tem um cara que subiu aqui na torre Vocês viram Ele subiu aqui na torre Vamos tentar pegar ele de jeito galera Ah Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Vou jogar granada Essa granada de smoke Beleza Agora ele vai fumar esse 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 cheiro todo Olha lá Estou vendo Um barulho de tiro Não está vindo Não estou conseguindo detectar Olha lá Ah ali Ali Os caras tretando ali O cara está tentando matar o zumbi Sai Sai miserável Olha lá Vou tentar pegar ele Vamos tentar pegar ele Ih Ele morreu Ou ele morreu Ou ele conseguiu fugir E parece que quando a gente mata o zumbi A gente ganha um Um dinheirinho né Eu não sei Acho que esse dinheiro serve pra gente comprar Os nossos kits E parece que o cara aqui morreu pro zumbi hein Ou conseguiu fugir Deixa eu ver Tem um campfire aqui Ué Cadê esse miserável Ué né Que coisa estranha Tem um zumbizão aqui ó Vou dar bem na nuca dele ó Aí a gente consegue matar Fácil Olha só Ah tem um aqui deitadinho Ah não Vou morrer de novo Eita priola Pera Vou comer o MRE aqui Vai arrumar alguma coisa Acho que não vai tampar Nossa ferida Não vai Falecemos Só que é aí que tá Eu vou aqui em home E pego aqui A minha cama Que tava aqui do lado Olha só que Que esperto né Pega aqui o kit militar E vamos ver no que vai dar Isso tudo rimar Ok Ah Será que o cara deslogou Aquele cara que subiu aqui Porque ainda tá esfumaçando aqui né Vamos subir aqui pra ver Amiguinho Babé Bibobu Sinto o cheiro de noob Olha só Passa essa lambida aqui ó Passa a lambida aqui ó Colocando o caminho aqui Você viu que ligeiro Beleza Mais um quebrado aqui Ih Quase que eu quebro a minha perna Quase que eu quebro a minha perna Mas não quebramos Não quebramos Vamos pegar aqui Esse kit Eu achei que eu estava escutando barulho Mas era só impressão minha Venha subir Toma Vem então Aqui ó Pum Tum Ele não percebe da onde vem a paulada né E parece que eu estou vendo aqui Uma arma Eu estou vendo Parece que eu estou vendo aqui Uma arma Uma arma Vamos pegar então Vamos usar então Vamos pegar essa faca aqui Que deve ser melhor Olha só que bonitão Ah meus amigos É a Timberwolf Ali Deu miserável ali Vamos até lá Vamos ver Só ver uma coisa aqui antes G Tá vendo miserável aqui galera Prestem atenção Olha lá Olha lá Tá se escondendo Tá se escondendo Vamos ver Vamos ver Pau Chablau Chablau Eita Luzão Corre 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 Não consigo pular Não consigo pular Tem outro aqui Tem outro aqui pelado Muito boa essa arma mano Corre 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 Apocalipse Esse zumbi Ai Run Ai meu Deus do céu Parece que alguém está se ferrando lá atrás Toma Seu Deixa eu ver Nós temos aqui Toma Toma Vem Run Oh my goodness Vem aqui Venham todos Venham todos aqui Pisam aí Beleza Boa Boa DKXP Obrigado Opa Beleza O que nós temos aqui Smoke Eu sei que caiu uma arma aqui Uh Delícia Miser Miserável Maldito Vem aqui Para de ser usado Tá Preciso de roupas Preciso de roupas Pra Eu vou pegar esse aqui mesmo Vou craftar aqui Rapidamente Ok Só pra estampar Minha ferida Eu vou fazer o kit 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 Iniciante Kit 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 Básico Aí Boa Kit Básico Vem com alguns Pentes Ok Vai nos ajudar Bastante Perfeito Perfeito Vamos ver A minha arma Não tem mais Tuta bala Caramba Galera Caramba Galera Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de PVP Tá difícil encontrar um pessoal Mas se vocês curtirem Esse vídeo Eu trago mais episódios De PVP Aqui no canal Eu acho que é muito divertido Ainda mais com Alguma turma Talvez Fazer um time Seria muito legal Ok Eu vou ficando por aqui Então se você curtiu Deixe o seu like Favorite Curta a fanpage Me segue no twitter Pra ficar atendo a todas as novidades do canal E tem um cara ali Não é impressão minha Eu olhei a placa se mexendo ali Conforme eu fui andando Eu achei que era Que era alguém Mas eu vou ficando por aqui Então Um grande abraço Até a próxima E Falou Tchau